O portão ainda estava fechado e muitos candidatos já haviam chegado. Este ano, os estudantes tiveram uma preocupação extra. Em alguns estados, começou o horário de verão. Com os relógios adiantados em uma hora, todo o cuidado ainda foi considerado pouco para não se atrasar. E valeu até driblar o trânsito perto do local de prova, almoçando ali mesmo. Gabriela chegou cedo, levou o lanchinho, identidade e as canetas certas, é claro. Duas canetas justamente, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a caneta falha ou perde a tinta, então é sempre bom estar sempre preparado. E para quem passou tanto tempo se preparando, a sensação é de alívio ao cruzar esses portões. Mas calma, nem tanto alívio assim. Porque esta foi só a primeira fase do Enem. Os estudantes fizeram provas de linguagem, códigos, redação e ciências humanas. Na semana que vem, tem mais. Eu acho que vai ser uma sensação melhor do que essa primeira, porque como é humanas, é muito texto, você fica muito cansado. E a prova de matemática é mais tranquila, eu acho, na minha opinião. Entre os candidatos, há aqueles que ainda não estão no terceiro ano do ensino médio e participam do exame apenas como experiência. Eu não fiz com focado esse ano, porque eu só vou fazer direito ano que vem. Senão eu estava treinando para ano que vem é fazer direito. E há aqueles que tentam uma segunda graduação, como Marcos Alberto. Advogado há seis anos, ele fez o curso de direito pelo Enem e agora quer uma nova faculdade. Tenho pretensões como o interesse pessoal mesmo fazer uma faculdade de ciências políticas e economia. Quem sabe consiga uma nova vaga na Unibia agora. O tema da redação, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, agradou a maioria dos candidatos. O tema foi bem mais fácil esse ano, foi mais voltado para a internet, essas coisas assim. Acho que foi bem mais fácil. É um tema que só se fala nisso, principalmente no período eleitoral, né? Isso foi muito comentado. É, eu achei legal. Foi um pouco fácil de discorrer, né? Porque tem muita relação com coisas que a gente tem convivência no dia a dia. Hoje em dia o YouTube funciona assim, Spotify também. Dos 5 milhões e meio de estudantes que se inscreveram, 4 milhões 139 fizeram a prova. A ausência representou 24,9%. Foi um grande sucesso, especialmente, de novo, pelo planejamento e envolvimento de todas as áreas, pelo Ministério da Educação, através do INEP, especialmente, mas as áreas de segurança, as áreas de comunicação, enfim, todos aqueles que contribuíram para esse sucesso, acho que de toda a sociedade brasileira. O presidente Michel Temer esteve na sede do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, onde elogiou a estrutura criada para a realização do Enem e o tema escolhido para a redação. Aqui ao lado do ministro Alciele, da professora Maria Inês, do ministro Jungmann, do ministro Torquato, nós pudemos verificar a harmonização absoluta de todos os setores do governo que trabalharam nessa matéria. Uma mobilização extraordinária. Eu cumprimentei os organizadores também pela oportunidade do título na prova, que é um título que trata das notícias falsas, da utilização pelos usuários da internet. Um tema, portanto, atualíssimo.